Música Fernando Agostino Carlinhos, parabéns, eu queria aqui cumprimentar aqui a mesa, nome da Laís cumprimentar ali a imprensa no nome de meu amigo Ivan cumprimentar aqui os vereadores, aqui no nome do amigo Neto, aqui do Planalto cumprimentar o pessoal que está aqui perto, que assiste e eu fico me perguntando, Carlinhos, a gente até se assusta um pouco porque quando você fala dos dados aí da UPA é como se a UPA fosse uma empresa, e uma empresa com um gasto muito grande porque você quando começa a ver esses dados a gente observa o seguinte concursado são 32 médicos são 54 temporários são 67 comissionado 2 mas enfermeiro 17 gente, tem uma escala normal para que o MET trabalhe 4 horas por dia só bastava 14 aí você fica imaginando o que é que os outros 40 ficam fazendo porque se o MET trabalhasse 4 horas por dia só bastava ter 14 lá e a gente chegar ao ponto de ter 54 e chegar lá e ainda não ter MET é como se a gente ficasse imaginando o que é que essas pessoas estão fazendo lá por isso que é boa a secretária vir na terça e eu também que fico assim preocupado com outra coisa como por exemplo o hospital Santa Terezinha que está fechado aí em reforma há um bom tempo o pessoal que estava lá trabalhando os médicos, enfermeiros e tudo eles estão aonde lá eles estão mais em algum local em algum posto, em algum canto mas vinham para UPA vinham para algum outro local e eu fico também pensando assim uma reforma dessa com tanto tempo porque é que não terminou ainda porque essa quantidade de médicos aqui dá para poder a gente remanejar e a gente olha assim não é criticando não é falando não é só vendo o tamanho dessa empresa UPA se a gente for assim imaginar quanto é que custa aqui é só com relação a gente pessoas a parte custeio a parte tudo para poder manter e aqui é só pessoa gente eu vou dizer uma coisa isso aqui é uma conta que se a gente for imaginar no final do mês no ano é grande e a gente não tem um atendimento decente aí é que deixa a gente triste eu não tenho um atendimento decente eu não tenho um atendimento decente